Preparei hoje uma aula incrível para todo mundo que se interessa por fotografia, que acabou de comprar uma câmera fotográfica e não sabe como usar essa câmera, como tirar o melhor proveito dessa câmera. Então, o tema da live de hoje é justamente para te preparar para o que vem aí. Então, hoje eu começo a te preparar para isso. Então, aqui eu vou te dar um passo a passo, te contar como que eu comecei nessa história da fotografia, te contar como que foi os meus maiores desafios. E a minha ideia é justamente essa, é de facilitar a vida de vocês, de trazer maior comodidade, de trazer maior conforto e acabar com um branco na cabeça de vocês com relação à fotografia, tá? Então, vamos começar, porque hoje vamos falar sobre os primeiros passos para se tornar um fotógrafo, tá? E eu dividi isso em quatro etapas, tá? Eu quero falar, nessa primeira etapa, a minha visão enquanto professor de fotografia, tá? O que que eu normalmente faço enquanto professor de fotografia? Eu tento entender para o meu aluno qual é a importância da fotografia para ele, o que que ele procura, o que que ele almeja com essa fotografia, se ele quer uma fotografia para fazer as fotos dos registros da família ou dos filhos, ou se ele quer aprender a fotografar para fotografar a natureza. Eu já atendi alunos que são apaixonados por pássaros, então, saiam para fotografar passarinho e queriam aprender a melhorar as técnicas para trabalhar com passarinho, com animais, natureza, viagens. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é marcar uma reunião, às vezes, com um aluno, principalmente se for presencial. Agora, no online também, marco, pergunto de forma, né, por direct, pergunto por e-mail, como que, qual é a intenção, qual que é a maior intenção dessa pessoa que está me procurando para aprender comigo fotografia, o que que ele quer fazer com uma câmera na mão dele, se é para trabalhar, já atendi diversos profissionais, então, qual é a técnica que ele quer melhorar, ou por onde ele quer ir, o que que, entendeu? Então, eu sempre começo fazendo anamnésia desse aluno. E aí eu explico como que funciona a técnica e a prática para esses diferentes nichos que a pessoa tem que estar interessada. Então, eu sempre deixo muito claro como que tudo vai acontecer, como que essa metodologia vai acontecer. E eu, durante esses, na verdade, tem mais ou menos uns 11 anos que eu venho ensinando fotografia. E então, eu já desenvolvi ao longo desse tempo diversas metodologias para poder saber se está o que que funciona melhor para os diferentes alunos, entendeu? E eu acredito que é muito importante também ter essa versatilidade na metodologia que vai ser ensinada, tá? E aí, eu procuro sempre ensinar tudo com relação ao equipamento, sobre as câmeras, flash, a importância de ter um computador, tudo isso é ensinado durante os cursos. Faço uma avaliação, depois eu passo por um momento de tirar dúvida, nesse momento de tirar dúvidas, eu procuro saber se ficou tudo certo, se ficou tudo claro, se existe ainda alguma dúvida, se nessa avaliação eu perceber também, porque às vezes a pessoa fica com vergonha. Gente, nunca fique com vergonha de nada. Eu sempre fui um aluno que fiz sempre perguntas, assim, básicas, entendeu? E foram essas perguntas básicas que me ajudaram a evoluir, que me ajudaram a desenvolver o meu conhecimento, que me ajudaram a desenvolver o meu olhar na fotografia, e também no curso que eu fiz, que não foi uma graduação em fotografia. E durante esse curso todo, eu sempre fiz muita pergunta básica mesmo para poder me desenvolver. E eu acredito na importância disso. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aqui, pode fazer básica ou não. É básico às vezes para um, mas eu tenho certeza que para você é importante, que vai às vezes despertar o seu olhar para essa técnica que eu vou ensinar, entendeu? Então, depois de tirar as dúvidas, eu ainda faço um review, eu adoro essa atenção para o aluno, para poder martelar mesmo na cabeça da pessoa o que é importante ela saber e conseguir fazer uma boa foto. Aí vem a implementação do método e das técnicas, né? E eu faço esse acompanhamento. Depois de implementar tudo, de ensinar tudo, eu acompanho esses alunos de seis, por volta de seis meses a um ano. Eu passo a acompanhar nas redes sociais deles, eu avalio as fotos que estão sendo postadas, como que está sendo a curadoria do aluno, como que está sendo essa fotografia, como que ela está acontecendo, se as técnicas estão certinhas, se não está certinha ou o que está errado. Então, eu corrijo tudo isso. A segunda etapa, agora que eu quero deixar claro nessa aula de hoje, é com relação à câmera fotográfica. Essa danadinha aqui. Eu peguei minha menor para poder ficar fácil de levantar ela aqui, tá? Eu hoje vou desmembrar isso aqui para você, tá? Vou desmembrar, vou te falar da importância, do que é mais importante nessa danadinha aqui de você aprender. porque tem muita gente que compra a câmera sem nem ter noção, né, Ale? Tem muita gente que compra uma câmera fotográfica e... fica desesperado quando olha para todos os botões que ela tem, fica desesperado quando olha para todos os recursos que a câmera oferece. E a ideia é te tranquilizar aqui hoje para você não se desesperar, tá? Eu quero deixar você bem tranquilo com relação à sua câmera, eu quero deixar você bem confortável com relação ao seu equipamento e que você possa, a partir de hoje, tirar o seu melhor proveito da sua câmera fotográfica. Então, essa aula vai ser basicamente para poder desmembrar, tá? Desmembrar essa bonitinha aqui com você hoje e te ensinar esse passo a passo para você conseguir fotos sensacionais, tá bom? A terceira etapa eu vou falar sobre a importância da prática, vou passar um exercício para vocês. E no final eu vou falar sobre a importância dos feedbacks, tá? Eu vou começar então agora com a minha câmera, tá? Aqui está a minha câmera e eu quero mostrar algumas coisas para você. Você aí que acabou de comprar a sua câmera fotográfica e quando abriu a caixa, olhou para ela e ficou assustado, desesperado com o que fazer e como fazer, então vamos lá. Existem, sim, muitos recursos em uma câmera fotográfica, tá? Em diferentes modelos, a maioria dos recursos são os mesmos, tá? Pode ser de diferentes marcas também. Eu já tive... A minha primeira câmera foi uma Fuji, tá? Uma Fujifilm. A minha segunda câmera foi uma Canon. A minha terceira equipamento já passei para Nikon. E depois que eu morei na Espanha e comecei a atender profissionais e alunos na Espanha, eu notei que mais ou menos 85% das pessoas que eu atendia na Espanha, dos meus alunos lá, principalmente do workshop, do primeiro workshop de casamento, de fotografia de casamento que eu fiz na Espanha, os alunos todos, eles tinham Canon. E, gente, normalmente nós aprendemos a usar a câmera que possuímos. As nossas habilidades, elas se desenvolvem com o equipamento que nós temos presente, que nós temos em mãos. Então, quando eu comecei a ensinar, principalmente para alunos ainda que estavam em níveis mais básicos na Espanha, com uma Canon na mão e eu precisava mostrar mesmo os recursos da câmera, eu fiquei um pouco apavorado, porque eu sabia tudo da minha Nikon, das minhas duas Nikons na época. Então, eu tinha muito conhecimento para ensinar da Nikon. É claro que se você pega a câmera, depois de saber todos os recursos e como elas funcionam, se você fica com ela um tempo em mãos, você consegue localizar tudo. Mas como eu queria agilidade, então eu acabei, nessa época da Espanha, migrando de Nikon para Canon. Mas qual é o melhor, muita gente pergunta isso, qual é o melhor equipamento, Nilo? Qual é a melhor câmera ou qual é a melhor marca? Olha, isso vai de acordo com o seu bolso, tá? As marcas, de modo geral, todas são excelentes. Então, assim, Nikon, Canon, a que você quiser comprar para começar, está tudo certo. A medida que você se permitir a ficar com o seu equipamento, a trabalhar com o seu equipamento, a praticar mesmo com o seu equipamento, pronto, todos os seus problemas serão resolvidos aí. Então, não se apavore, tá? A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui dessa câmera é que, primeiro nós temos o corpo da câmera fotográfica, que está aqui comigo, e esse corpo, nesse corpo, é que vem acoplado à minha lente fotográfica, tá? Então, aqui, eu tenho o corpo e uma lente fotográfica. Os dois, esse conjunto, é que corresponde à minha câmera, correto? Então, em cima da minha câmera, eu tenho o botão de disparador, tá? É aqui que eu faço o disparo para fazer o funcionamento acontecer dos recursos que eu vou falar aqui agora, tá? E, aqui atrás, nós temos o visor, que nas câmeras digital facilita a sua visualização para você poder saber se a sua foto ficou boa ou não, que é um grande avanço da fotografia, né? Começamos com câmeras analógicas, que antes era o filme fotográfico, e para você ver a sua foto depois de pronta, você precisaria revelar esse filme. E a tecnologia avançou e hoje nos permite ver aqui no visor. Parece óbvio, mas é muito importante ser dito que tem gente que não consegue identificar. Se o pessoal aí, que estiver com a câmera e puder pegar, a hora para aprender é agora. E se ele puder também pegar papel e caneta, separa papel e caneta, porque vai ter muita dica legal aqui, principalmente para quem ainda tem muita dúvida e não sabe dessas coisas que eu vou começar a ensinar, que eu comecei a ensinar agora, tá? Aí vem uma questão que eu sempre pergunto para os meus alunos. Eu acho que uma pergunta muito importante é entender se ele sabe, se você sabe. E eu vou te perguntar agora, o que é fotografia? Responde aqui nos comentários para mim, o que é fotografia? A maioria, vou dar um minutinho para você responder aí. O que é fotografia? Em todos esses cursos, eu perguntei o que é fotografia para as pessoas. E todo mundo, todo mundo, 100% das respostas nos meus cursos e nos cursos presenciais e nos alunos que eu já atendi online, todos me responderam a mesma coisa. Todo mundo ia para o caminho sentimental que a palavra fotografia traz, pelas emoções que a fotografia representa na vida dessas pessoas, pelos registros eternizados pela boa fotografia na vida dessas pessoas. Então, todo mundo me respondia por esse lado emocional, sentimental, decorativo também, para as pessoas que decoram a casa com porta-retratos, decoram as paredes com fotos impressas nas paredes. Então, todas as pessoas resgatavam essa emoção da fotografia e me entregavam isso como resposta. Está errado? Não. Não está errado. Só que o que eu queria entender era o quão técnico essa pessoa tinha de conhecimento ao me responder sobre a questão o que é fotografia. Então, a resposta que eu gostaria de escutar para saber por onde começar aí tudo isso, toda essa história, é a seguinte, que a pessoa me respondesse que foto significa luz e a grafia, escrita. E que fotografia nada mais é do que escrever com a luz, tá? Pintar com a luz. Então, durante o processo de aprendizado de um fotógrafo, durante o aprendizado de uma pessoa que quer se desenvolver na fotografia, o que ela precisa ter em conhecimento e entender é que a partir do momento que ela for começar a se dedicar aos estudos da fotografia, é isso, é ter total domínio e total controle de como ter esse total controle da luz na sua câmera fotográfica, tá? Então, foto, luz, grafia, escrever, escrita da luz, escrever com a luz, pintar com ela, desenhar com ela. E, gente, é realmente isso. É você ter realmente condições de dominar tantos recursos da sua câmera fotográfica, de saber de todas as técnicas que se eu quiser escrever meu nome nilo com uma lanterna na mão, eu vou escrever com a luz na foto. É exatamente isso mesmo que você está pensando e que está ouvindo aí. É ter essas condições, esses recursos de se desenvolver com essa técnica aguçada de pintar, desenhar e fazer e criar o que você quiser para a luz, tá? Então, é isso. Agora eu vou te fazer outra pergunta. O que é o fotômetro? De novo, nós temos a palavra foto. E agora você pega a foto que você já sabe que é luz e o fotômetro, o metro, né? Fotômetro é a medição da luz. É uma régua que existe dentro aqui desse visor e também, deixa eu ligar minha câmera que eu vou conseguir mostrar ele aqui para vocês, tá? É essa, está refletindo muito, né? É exatamente essa régua aqui, marcando dois pontinhos para menos e dois pontinhos para mais, que é o fotômetro. E para que isso aqui serve? Porque você deve estar aí se perguntando, se fotografia é escrever com luz e fotômetro é a medição da luz, como que você sabe se eu estou agora em um ambiente ideal de luz, olhando para essa régua, olhando para esse fotômetro, que nas digitais está aqui no seu visor e também aqui, porque o profissional normalmente trabalha olhando aqui. Existem uns que preferem aqui, mas normalmente nós trabalhamos olhando aqui, né? Então, você bota a câmera aqui e a régua, ela está exatamente na parte inferior desse visor aqui e agora você começa a controlar a sua luz, a sua entrada de luz, tá certo? Então, o fotômetro é isso, ok? Também, eu gostaria de deixar claro que é muito importante para quem está começando e estudando fotografia, entender sobre lente, tá? Entender que existem diferentes tipos de lentes, que existem lentes para diferentes tipos de situações e que as lentes elas existem para poder facilitar a sua vida na fotografia, para poder te permitir fazer tudo o que você quer e deseja com qualquer coisa, em qualquer ambiente, tá? Então, existem lentes que são mais claras, lentes que são mais escuras, lentes que tem o ângulo de visão maior, outras que tem o ângulo de visão menor, as que tem grandes aberturas, as que tem o grande angulares, são lentes que servem para poder, aqui eu estou com uma grande angular, ó, essa é uma lente grande angular, como que eu sei? É uma lente que está aqui, ó, 16, 35 milímetros, tá? Todas as lentes. Ah, outra coisa muito importante de entender da lente é o seguinte, quando a lente ela tem dois números assim, 16 até o 35 milímetros, eu não sei se está focando aí direitinho para vocês verem, quando tem duas lentes assim, nós enquanto profissionais costumamos dizer que são, que isso aqui é uma lente versátil, ou seja, é uma lente que tem zoom, vamos dizer assim, zoom, é uma lente que ela vai, ela tem uma distância focal, que vai do 16, da abertura 16, a abertura 35 milímetros. Essa outra lente que eu estava com ela aqui em mãos, é uma lente de 50 milímetros, tá? A famosa cinquentinha. É uma lente que, a lente quando ela tem somente um número 35 milímetros, ou 50 milímetros, ou 70 milímetros, ou 85 milímetros, ou 100 milímetros, essas lentes que só tem um número na lente, são conhecidas como lentes fixas, porque não tem variação da distância focal, como a outra grande angular que eu mostrei, tá? E existem mais lentes também, aqui tem, por exemplo, uma teleobjetiva. A teleobjetiva, ao tamanho dessa lente, é uma lente super pesada, tá? E que ela tem a capacidade de zoom muito grande, por quê? Porque ela aqui, deixa eu mostrar, é uma 70-200, tá? Essa é uma 70-200, então, a partir de 70, toda lente que vai de distância focal, a partir de 70, já é considerada uma lente zoom, ou seja, uma lente que aproxima o objeto de você, tá? Porque o ângulo de visão dela é mais fechado, tá? Então, ela, por ter um ângulo de visão mais fechado, ela tende a aproximar mais o objeto de você. Então, é muito, é muito importante entender os diferentes tipos de lente. Ah, e isso aqui, pra quem não sabe, se chama parasol, tá? Isso pra que serve? Pra você, se estiver fotografando em plena, né, luz do meio-dia, ou pra proteger, também serve como proteção do seu cristal aqui dentro da lente, caso você tá tão focado, tão focado, às vezes a gente vai, vai, vai e tá na parede. Então, pra ter cuidado, pra não bater, ou pra não baterem na sua lente, não quebrar o seu cristal, serve como proteção e também pra evitar outras entradas externas de luz dentro da sua lente. Você vai ter a entrada somente vindo por aqui e ele aqui vai proteger que não venha luzes de outras laterais entrando na sua lente, tá? Então, é parasol e os diferentes tipos de lente e a importância de entender todas essas lentes é pra você não passar aperto, não ter situações onde você, ah, é convidado pra fotografar arquitetura, e aí você vai fotografar um ambiente e, por exemplo, leva somente a sua teleobjetiva. Ela não vai conseguir fotografar, porque ela precisa de distância, ela precisa estar longe do objeto a ser fotografado, a distância focal dela é curta, é pequena. Então, nesse tipo de situação, o que você vai precisar? De uma grande angular, pra grande angular conseguir pegar esse ambiente que estão te chamando pra fotografar. Então, conhecer e entender cada tipo que existe de lente é importante pra poder você não passar aperto, tá? Ah, me chamaram pra fotografar objetos pequenos, insetos, por exemplo, tá? Eu já trabalhei também com entomologia, então já fiz muita foto de inseto. E pra conseguir fazer uma foto boa de inseto, é importante ter uma macro, porque a macro, a lente macro, ela te permite focar em pequenas distâncias focais, ou seja, ela me permite fazer a foto muito próxima do meu objeto, ela foca muito próxima, eu posso aproximar o máximo possível com a minha lente que ela vai conseguir fazer o foco. Por exemplo, a cinquentinha não tá conseguindo focar no celular, olha, se fosse uma lente macro, ela iria conseguir fazer o foco, a minha cinquentinha tá procurando o foco, tá bom? Então, a lente macro, ela serve para fotografar objetos pequenos, tá? E que você precisa aproximar muito desse objeto, aliança, em casamento os fotógrafos usam muito para fazer aliança e pequenos detalhes na decoração. Agora, ainda falando sobre lente, uma coisa que é muito importante você saber, que um dos três pilares da fotografia tá dentro dela. qual é esse pilar da fotografia? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque é tão escuro. Dentro da sua lente, existe uma coisa que se chama diafragma. E é muito importante você saber e ter conhecimento desse recurso que está dentro da sua lente, porque é ele que vai fazer o controle da entrada, da quantidade que vai entrar de luz na sua foto, tá? E ele normalmente fica aqui na parte de trás da sua lente. E esse diafragma, ele funciona como? É como se fosse um disco mesmo, tá? Um disco que abre e fecha, permitindo maior ou menor passagem de luz. O diafragma, ele também pode ser comparado com a sua pupila, que quando tem muita luz, a pupila fecha, e quando tem pouca luz, a sua pupila dilata. E assim, nós trabalhamos também com esse diafragma, pra controlar o quanto de luz nós queremos na minha foto, tá? E aí, outra coisa muito importante de se entender também desse diafragma, é que ele funciona como? Quanto mais aberto está o meu diafragma, maior é a entrada de luz na minha foto. E quanto maior a entrada de luz, porém, menor é a profundidade de campo dessa foto. O que seria essa profundidade de campo? Você já viu aquela foto que o fundo fica todo embaçado, todo sem foco? Isso é uma baixa profundidade de campo. Quando a sua lente está muito aberta, ela foca pouco atrás. Ela foca o primeiro plano, foca você e desfoca todo o seu fundo. Tá certo? Entendeu? É a mesma coisa, você pode até assimilar mesmo com o olho. Você, quando está olhando para uma coisa distante, o que normalmente você faz? Você não fecha o olho assim e olha bem com o olhinho bem apertado? Então, isso é o diafragma. Quando você fecha ele, ele vai fazer o quê? Ele vai focar atrás, ele vai focar você aqui, e vai focar o segundo plano, o terceiro plano, e tudo vai ficar focado na foto. Certo? Agora, eu quero que você entenda também que existem formas de trabalhar na fotografia que te garantem segurança. Essa segurança é o quê, por exemplo? Eu gosto de ensinar técnicas para os meus alunos de segurança na hora de ensaios fotográficos com direções que garantam a eles boas imagens, boas fotos, para poder eles saírem do ensaio e não perderem o trabalho da pessoa. Então, eu sempre ensino direções que vai garantir o trabalho como um todo, e aí ele começa, tá? O ideal é começar desenvolvendo todo o trabalho na fotografia dentro dessa margem de segurança. Garantiu esse trabalho? Está com tudo certo? Então, o que você vai fazer? Agora, você vai ousar. Você vai ousar na pose que você quiser usar, você vai ousar na iluminação que você quiser trabalhar, você vai ousar da melhor, da forma que você achar melhor para isso. Então, essa é uma segurança durante o ensaio acontecendo. E a segurança com relação ao seu equipamento? Então, as técnicas de segurança aqui é com relação ao foco, a garantir foco, a congelar o movimento. Então, o que eu ensino? As técnicas básicas para isso, de como eu vou congelar o movimento na minha fotografia, por exemplo. O meu modelo está correndo e eu quero congelar aquele movimento. Então, eu vou explicar como que funciona o obturador. O obturador é uma cortina que está dentro aqui, por trás desse espelho. E é uma cortina como se fosse isso aqui, como se fosse uma persiana mesmo. Essa cortina, ela controla a entrada de luz também por velocidade, abrindo e fechando o obturador. Então, se eu abro e fecho muito rápido, menor a entrada de luz, maior é a minha velocidade e com isso eu garanto o congelar do meu movimento. Porém, para trabalhar em altas velocidades, eu preciso entender que para eu poder operar com esse obturador em altas velocidades, eu preciso entender que eu preciso de muita luz nessa foto. eu preciso entender que eu tenho que estar um sol da tarde, um sol do meio-dia ou de manhã, não à noite, porque à noite eu vou precisar de outros recursos para conseguir trabalhar com o obturador em altas velocidades. Tá certo? Então, abre e quanto mais rápido abre e fechar, menos luz entra, porém eu garanto que congela o movimento. Uma técnica de segurança que eu ensino é Ah, tem movimento na foto? Se tem movimento, procure sempre trabalhar com o seu obturador em 1 barra 60. Ou seja, é 1 segundo dividido por 60. O obturador funciona em frações de segundo. É mais rápido, muitas vezes, do que piscar o olho, tá? Então, você imagina, abriu e fechou, abriu e fechou, é a mesma coisa que eu estou fazendo agora com o meu olho. Abriu e fechou, nessa velocidade é muito rápido, é frações realmente de segundos. Então, para você garantir que a foto vai congelar, que você vai ter esse movimento 100% congelado e focado, não opere com o obturador abaixo de 60. Para congelar o movimento com o obturador operando abaixo de 60, você vai precisar de quê? Do flash. Então, eu vou te ensinar, vou só te dizer duas coisas que para que funciona o flash. Que muitas pessoas não sabem. O flash funciona para diversas coisas, mas basicamente, o flash funciona para iluminar, tá? A sua fotografia. Ah, todo mundo é... Ah, eu já sabia. Então, mas não é só para iluminar a sua fotografia. O flash, ele também serve para congelar o movimento. Então, se você está trabalhando com a velocidade de obturador abaixo de 60, que é a velocidade que eu estou te falando aqui agora, que é uma velocidade que acima de 60, você garante congelar o movimento, isso também, gente, varia da lente que você está usando, tá? Porque 60 numa lente igual a essa aqui que eu mostrei, a probabilidade é que você vai perder a sua foto. Então, na cinquentinha, acima de 60 funciona. Na minha 16-35 que eu mostrei aqui também, acima de 60 funciona a velocidade. Agora, em lentes teleobjetivas, o 60 você corre risco. Aí aqui é bom você trabalhar acima de 125, 320 de velocidade. 1 barra 320, tá? Velocidades mais rápidas para você garantir o congelar desse movimento, tá certo? Ah, Nilo, não tenho como. Já aumentei o meu ISO, já abri todo o meu diafragma, está na máxima abertura do meu diafragma, já abaixei a velocidade abaixo de 60 e eu preciso congelar o movimento. Então, o flash, ele te garante esse recurso, ele te dá essa condição de você também congelar esse movimento. Então, o flash aqui, que fique claro, anote aí. O flash, ele serve para iluminar e ele serve para congelar o movimento. E, na câmera fotográfica, ainda nós vamos ter o sensor, tá? O sensor que fica na parte aqui de trás da minha câmera, ele fica lá dentro, é onde acontece a formação da imagem, tá? Que foi substituída na analógica, era o filme fotográfico. E nas digitais nós temos esse sensor. Agora, é importante você também saber sobre o cartão, né? Deixa eu pegar essa outra câmera aqui. Cartão. O cartão aqui, um compact flash, tá? São diferentes tipos de cartão. O compact flash, e aqui eu acho que eu tenho o SD, tá? Eu gosto de sugerir com relação a cartão, gente, atender a procurar, a trabalhar com cartões pequenos. Esse aqui é um cartão ainda grande, tá? De 32 gigas. Caso você vá trabalhar com cartão... Olha, esse aqui é um de 16, tá? 16 é um tanto bom. 32 também. Eu tenho cartões maiores. Quando eu uso esses cartões maiores, eu uso em que situação? Eu uso na situação do seguinte. Os cartões maiores, aqui, tá? Aqui eu tenho o compartimento do meu compact flash, e eu uso simultaneamente na minha câmera, um cartão compact flash. E esse compact flash, pra que eu uso dois cartões? Eu faço um backup já automático no momento da minha foto, tá? Eu faço um backup simultâneo. Então, se um cartão queimar, eu garanto que o trabalho não foi perdido. Eu garanto isso fazendo essa cópia aqui na minha câmera, tá? Eu sei que todas as câmeras não têm essa possibilidade, esse recurso, por exemplo. Essa outra aqui, ela só é de um cartão. Só tem um cartão. Então, procure sempre trabalhar com cartões menores. Cartões de 16 gigas, no máximo 32 gigas aqui. Por quê? Ah, e outra coisa. Não deixe o seu cartão encher por completo, tá? Porque você pode bugar o cartão. Então, tá faltando 20, 30 fotos pra encher o cartão? Troca de cartão. Troca de cartão. Pra você não correr o risco de estragar o seu cartão durante a sessão. A marca de cartão que eu amo trabalhar e que nunca me deu problema é a SanDisk. É a que eu recomendo, tá? Tá aqui. A SanDisk é a marca que eu amo trabalhar e que nunca me deu problema. Então, procurar trabalhar com cartões menores, de 16, 32 gigas, até 64. Se for 64, procure fazer em câmeras que te dão recursos, as nossas condições de trabalhar com dois cartões simultâneos. Pra você fazer cópias desses cartões. Ah, outra coisa muito importante é sobre a bateria, tá? Bateria é sempre muito importante você ter duas baterias, tá? Pelo menos duas baterias, bateria extra. E sempre, antes de qualquer trabalho, verificar a bateria um dia antes. Sempre manter a sua bateria carregada. Porque eu conheço pessoas, conheço profissionais que a bateria acabou no meio do ensaio. Ele esqueceu de levar a bateria reserva. Já aconteceu de fotógrafos levar a bateria reserva e ela tá sem carga. Então, um dia antes de qualquer trabalho, ou de manhã, se o trabalho for à tarde, verificar as baterias, ver se tá tudo carregado. Porque, gente, é muito... É antiprofissional demais uma bateria acabar no meio do ensaio. Você tem que parar por causa de bateria. E também, com relação aos cartões, voltando aqui rapidamente com relação aos cartões, ter vários cartões extras. Vários, 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 o máximo possível, tá? Um cartão de 32, assim, 32, 64 gigas, dá pra você fazer um ensaio inteiro, tá? De três, quatro horas aí, tranquilamente. Dá pra você clicar muito. Mas é importante você ter pelo menos dois, pra não... Às vezes acabar o cartão e isso limitar a sua criatividade. Então, procure ter vários cartões, o máximo que você puder. É coisa barata. Na verdade, é uma das mais baratas na fotografia, são cartões. Então, compre o máximo que você conseguir. Pelo menos dois pra começar, tá? Ter um extra vai ser importante pra te ajudar aí. E, na hora de fotografar, eu sempre fotografo usando o arquivo em RAW. O que que é isso? O que que é o RAW, RAW, cada um pronuncia de um jeito. R-A-W. Isso é um tipo de arquivo cru. Nós chamamos de arquivo cru. É o arquivo que, eu, por exemplo, já tive alunos que não conseguiam enxergar a fotografia no colorido. Então, pra conseguir enxergar a fotografia, o meu aluno, ele precisava de quê? Ele precisava de passar a fotografia pro preto e branco. Se você fotografa em preto e branco, tá? Com a câmera no preto e branco. E esse arquivo está em JPG. O que que vai acontecer depois? Você só terá a foto em preto e branco. Tá? Se você fotografa em RAW. O RAW, o que que é? O arquivo cru, correto? É o arquivo da forma que a sua câmera produz. Ela vai te entregar o arquivo do jeitinho, com as configurações, do jeitinho que você está trabalhando. Você pode colocar a sua câmera, sim, pra fotografar em preto e branco, que na hora que você passar do seu cartão pro computador, você vai ver a sua foto colorida. Então, o arquivo RAW é o arquivo que vai garantir todos os recursos usados e vai te dar maior possibilidade depois na edição. Eu sei, eu conheço, eu tenho amigos, eu fiz curso com fotógrafos que trabalham somente com JPG. Eu não recomendo. Eu só trabalho com RAW e fazendo as cópias de segurança de RAW com RAW. Eu não faço RAW mais JPG. Eu faço RAW e RAW nos dois cartões que ficam na minha câmera, tá bom? Entendido, então, tudo aí, gente? Recapitulando, nós falamos do disparador, do visor, do fotômetro, das lentes, do diafragma, da fotografia de segurança nos ensaios e na câmera. Como garantir uma foto na prática e na técnica aqui, pra poder garantir foco e congelar o movimento. Falei, então, aqui de flash, falei de obturador, falei do sensor, falei dos tipos de arquivo, falei do cartão e das baterias. E te dei dicas durante esse tempo. Tem alguma dúvida? Ó, já vi que a caixinha de perguntas tá bombando. Eu vou responder algumas coisas aqui pra passar pra terceira etapa da aula de hoje, tá? Deixa eu ver a caixinha de perguntas aqui. Nossa, tem muita coisa. Nilo, quero fazer fotografia noturna. Preciso de flash? Qual a sua dica? Olha só. Jack, fotografia noturna, depende. Depende de como você quer fazer essa fotografia noturna, tá? Se for uma fotografia de ambiente, se for uma fotografia de lugar, se for fotografar às vezes o céu, fotografar edifício, cidade, ambiente, natureza, eu te recomendo. Não precisa de flash, tá? Inclusive, eu não gosto do uso do flash pra esse tipo de fotografia. Eu gosto de pegar realmente aquela luz da noite, aquela luz noturna. Como que eu trabalho com esse tipo de fotografia? A câmera no tripé, tá? A câmera no tripé. E aí, eu trabalho com o ISO mais baixo possível, tá? Normalmente, eu trabalho com o ISO mais baixo possível, ou mais baixo que eu conseguir deixar ele. Não aumento o meu ISO, tá? Pra poder trabalhar com essa fotografia noturna. E o que que eu faço? Trabalho com a abertura da lente. Normalmente, eu deixo ela na máxima abertura, mas também é possível trabalhar, dependendo do que você quer na sua foto, com o seu diafragma fechado, tá? Não tem problema. E aí, o que que você vai fazer? Trabalhar a velocidade de obturador. Então, trabalhar na mínima, na mínima velocidade possível. Você vai deixar o seu diafragma na mínima velocidade, ó, o seu obturador na menor velocidade, e vai fazer a foto. Então, por exemplo, eu vou, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, aqui. Eu vou fazer a foto de uma foto noturna. Normalmente, abre, tá vendo? Abre um espelho, tá entrando luz no meu obturador, tá entrando luz no meu sensor, a foto tá acontecendo. Tá no tripé, se tá na mão, eu tô tremendo. Então, essa foto vai sair tremida. Fechou agora o meu espelho, fechou agora o meu obturador, a foto aconteceu, tá? Aí você olha, olha como que tá ficando. Você pode aumentar um pouco ou diminuir um pouco essa velocidade, mas trabalhar com as velocidades aí, é, aqui, por exemplo, esse momento que eu fiz pra explicar, eu usei 10 segundos. A minha, o meu, o meu obturador, ele ficou aberto por 10 segundos. O que que esses 10 segundos representam? Esses 10 segundos é o tempo que a luz noturna, o tempo daquela luz que tá ali naquele ambiente, tá entrando na minha foto. Então, você dá tempo da sua câmera captar todas as luzes que tão acontecendo ali, tá? E pra isso, não precisa de flash. Agora, se você é um fotógrafo que vai trabalhar com evento, alguma festa, e é, né, à noite, essa festa vai acontecer à noite, e aí a foto que você vai precisar é uma foto noturna. Eu não sei aqui em que sentido que a pessoa, que a Jac, tá perguntando. Então, qual a sua dica? Se for esse tipo de evento, sim, ó, leva o flash, leva um flash sim, pra ele congelar o seu movimento e te permitir você trabalhar com velocidades abaixo da velocidade de segurança, que foi o que eu ensinei aqui na aula de hoje, tá ok? Não sei nada, Nilo, mas acho que não tenho dom. Acha que consigo aprender o básico? Olha só, tá aí uma pergunta que muita gente me faz. Eu tenho dom, Nilo? Eu não nasci com dom, eu fico olhando as suas fotos e você nasceu com dom. Gente, eu não nasci com dom. Na verdade, eu acho que na minha casa o único que teve dom foi meu irmão, assim, que nasceu superdotado. Porque eu, a vida toda, precisei estudar muito, eu precisei de muita dedicação, eu precisei virar a noite estudando, eu precisei correr atrás de outros profissionais pra aprender, eu precisei ler muito, eu leio muito. Então, eu sempre tô estudando, eu sempre tô pesquisando, eu sempre tô praticando, porque eu não tenho esse dom por natureza, não. Eu sempre fui esse tipo de aluno que sempre fiquei cheio de dúvidas. E quando eu comecei lá atrás, há 15 anos atrás, gente, aqui os fotógrafos da cidade, eles riam da minha cara, eu nem sabia disso, eu soube disso anos depois. Mas a Josi que tá aqui na live, ela pode contar muito bem isso, porque a Josi trabalhou num laboratório de informática, um laboratório de fotografia, desculpa. A Josi trabalhou num laboratório de fotografia e eu levava, nessa época do analógico, os meus negativos pra revelar lá. Então, nesses primeiros ensaios que eu fiz, eu ousava mesmo e eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a esse material fotográfico todo que nós temos hoje disponível. Eu não tinha um professor que tirava uma hora do seu tempo pra me ensinar nada de graça online. Então, foi pra mim muito difícil. E eu precisei estudar e pesquisar muito. Eu precisei correr muito atrás. E aí, hoje, depois de 16 anos, as pessoas falam, nossa, seu dom, que você tem um dom, que é isso, que é aquilo. Gente, o médico não nasce com o dom de ser médico, não. O médico passa seis anos na faculdade, depois de mais dois anos, pelo menos, na residência, né, estudando medicina, pra se tornar um excelente profissional, depois de oito anos, pelo menos, se dedicando muito ali, de manhã, de tarde, de noite. E assim é com todas as outras profissões. Se você não estudar com um bom curso, se você não estudar com um bom professor, se você não se esmerar, se correr atrás, praticar, se dedicar, botar a mão na sua câmera e fazer foto, não tem dom que resolva, não. Você não vai conseguir fazer. Ninguém nasce sabendo. Então, assim foi pra mim também. Então, se você não sabe nada, quer começar, olha, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o seu dom vai aparecer. Tenho certeza que a sua criatividade vai se desenvolver. Eu tenho certeza que você fará fotos incríveis. E esse dom vai vir com o tempo. E você precisa ter paciência pra ele chegar até você. Tá? Então, com certeza, ainda mais o básico na fotografia, eu já tô te ensinando aqui agora o primeiro passo pra você se tornar um grande fotógrafo. Tô te ensinando aqui nessa aula de hoje esse primeiro passo. Pega a sua câmera aí e pratica que você vai ver que o dom vem. Nilo, você gosta de foto P&B? Quando acha que devo fotografar em preto e branco? Olha, eu amo fotografia preto e branco. Eu amo fazer foto preto e branco. Eu não fotografo em preto e branco. Aliás, e se eu fotografar também, como eu já ensinei, eu só trabalho com arquivo em RAW. E esse arquivo me permite trabalhar em preto e branco e fazer minha foto em preto e branco se eu quiser. Porque eu consigo depois, na pós-produção, quando eu passo a minha foto pro computador, ela já vai colorida pra lá. Então, assim, se eu fizesse aqui na câmera a foto em PB, ela passaria pro computador em preto e branco por causa do tipo de arquivo que eu uso. Porém, eu deixo pra escolher qual é a foto em preto e branco no computador, na pós-produção. Então, como que essa escolha acontece? Normalmente, as minhas fotos preto e branco, elas são escolhidas mediante as cores que existem nessa foto. Se é uma foto que não tem muita cor, ou que não tem cor nenhuma, é uma foto muito beige, muito branca, com ambiente muito liso, sem, sabe, sem cores marcantes demais, principalmente as cores primárias, eu deixo essa foto em preto e branco. Ou quando também é aquela foto com muita emoção, com lágrima, com sentimento, normalmente eu passo ela pro preto e branco também, porque o preto e branco, ele deixa essa foto mais dramática, com mais emoção. Tá? Então, a minha escolha do preto e branco é basicamente baseada nesses dois critérios. Então, ou a foto já não tem cor mesmo, ela é uma foto opaca, sem cor, mais nude, assim, eu passo essa foto já pro preto e branco pra poder trazer e dar mais força pra minha fotografia, tá, joia? Fotografar no manual é muito difícil, minhas fotos ficam todas desfocadas. Por quê? Marcelo, fotografar no manual não é difícil. Fotografar no manual é muito tranquilo, mas precisa de muita prática, de muito estudo, tá? Então, eu te recomendo botar a mão na sua câmera, olha, todas ficam todas desfocadas. Olha, presta atenção, se a sua lente tá, olha aqui, olha, tem esse botãozinho aqui na lente, tá? Presta atenção nesse botãozinho da sua lente. Ele tá no autofoco, ele tá no foco manual. Então, às vezes você tá deixando ele aqui no foco manual e tá esquecendo de você fazer o foco aqui nela, e aí a sua foto tá ficando desfocada. Isso pode acontecer, isso eu já vi acontecendo muito. Então, toma cuidado em mudar pro foco automático aqui, que ele vai te ajudar a focar nesse caso aqui. Agora, se continuar desfocado, preste atenção na velocidade que você tá trabalhando. A velocidade é o que eu falei anteriormente na aula de hoje, na velocidade do seu obturador. É uma velocidade acima de 60 ou uma velocidade abaixo de 1 pra 60? Se a sua velocidade estiver acima de 1 pra 60, aí você verifica. Ou é pessoa, ou é ambiente, ou é natureza, verifica se tem movimento. Se tiver movimento, tenta trabalhar com velocidades acima de 1 pra 60, pra você congelar o seu movimento e ter foco nessa foto. Agora, se é um objeto estático, se é natureza, se continuar sem foco, coloca num tripé ou aumenta bem a sua velocidade pra poder você conseguir, na mão, dar conta do recado, entendeu? Você acredita que a mudança nos tons da foto sépia podem transmitir sentimentos? Sim, com certeza. Eu, inclusive, falei disso quando eu tava explicando com relação à fotografia preto e branco. É uma coisa que eu uso, eu uso preto e branco, pra poder realmente ainda dar mais drama, dar, ressaltar ainda mais o sentimento que tá naquela foto. Eu trabalhei muitos anos com fotografia de casamento, então, na fotografia de casamento, quando eu via que tinha uma emoção, uma expressão de sentimento da noiva, aqueles abraços que a lágrima descia, eu colocava tudo no preto e branco justamente pra trazer mais, ainda potencializar ainda mais esse sentimento, tá? Que tuts do paiol. Vou responder mais uma e vou dar continuidade aqui, tá? Porque eu já vi que a caixinha de perguntas tá cheia. Olha, essa já foi até respondida, tá? Como faço aquelas fotos com fundo a desfocado? Acho lindo demais. É lindo mesmo. Então, é só você saber trabalhar o seu diafragma nesse momento. Diafragma mais aberto, recapitulando, diafragma mais aberto, maior entrada de luz, mais desfocado fica o seu segundo plano em diante. Segundo, terceiro plano, tudo que tiver pra trás vai ficar desfocado, que é o que você tá querendo aí fazer, tá? Ah, fechou o diafragma, trabalhou o diafragma. O que é fechar o diafragma? Quanto menor o número do diafragma, por exemplo, essa lente aqui, ela é um, ela, a minha grande angular, ela é 2.8. 2.8 é a máxima abertura da minha lente, tá? É quando ela tá inteiramente aberta. Quanto menor o número, maior é a abertura. Tem que pensar o contrário nesse caso de lente, tá? Quanto menor o número, maior a abertura da lente. Quanto menor o número, mais fechada tá a sua lente, tá certo? Então, é só prestar atenção na abertura da sua lente. Trabalhou com a lente mais aberta, você vai conseguir desfocar o fundo. Amo ver fotos de paisagem, eu também, Marilene. Adoro fotos de paisagem. Vou continuar aqui, então, na etapa 3 do que eu trouxe aqui pra vocês, que é falar da importância da prática na fotografia. Muita gente me procura pra fazer curso de fotografia, tá? E, na maioria, muita gente não tem um equipamento pra fazer o curso. Quando eu tenho condições de estar próximo, eu deixo até usar a minha câmera pra poder desenvolver e trabalhar com o meu equipamento e aprender com o meu equipamento. Mas o ideal é que você primeiro compre a sua câmera pra depois que fizer o curso, durante o tempo que estiver fazendo o curso, é muito importante, durante o processo, você ir colocando tudo em prática. Ah, Nile, é muito caro uma câmera, eu não tenho como comprar essa câmera. Olha, tenta, anote tudo, o passo a passo todo, do jeitinho que você entendeu, discute as dúvidas com a pessoa que você tá estudando, se for comigo, me manda o direct, que eu vou responder tudo, né? Omar, me liga, a gente combina e eu vou tirar suas dúvidas por telefone, se for preciso, videochamada. Ah, Nilo, eu não tenho condições de comprar? Então, usa a câmera do seu celular, tá? Pra ir treinando e despertando o seu olhar. Todo mundo tem um celular. Então, pegue o seu celular e faça fotos com ele, tá? Faça fotos, pratique, tudo, né? O celular hoje já vem as ferramentas que normalmente você precisa trabalhar na câmera, né? Você vai brincando com elas por aqui e observando como que funciona. Quando a sua câmera chegar, quando você tiver condições de investir na sua câmera, você vai fazer a mesma coisa depois usando a sua câmera fotográfica, tá certo? E a prática, gente, precisa ser constante. Não adianta eu te dar um curso, te ensinar tudo aqui, se você não pegar na sua câmera pra poder desenvolver, pra poder ver onde que tá o disparador mesmo, conferir onde que ele tá na sua câmera. Dependendo da câmera, o disparador, ele muda de, às vezes, de câmera pra câmera. As duas que eu tenho, por exemplo, aqui, essa, ela tem um disparador aqui e ela tem outro disparador aqui. Ela tem dois disparadores, tá vendo? Então, saber onde está o disparador. Tem gente que não sabe nem pegar na câmera, gente. Tem gente que pega na câmera, compra a câmera e não sabe nem segurar nela direito. Então, é muito importante saber como segurar, é muito importante saber onde que tá o disparador, Se tem mais de um disparador, onde que tá o outro disparador, essa câmera aqui não tem gripe, tá? Gripe é quando tem uma outra parte que acopla aqui na parte de baixo da câmera, tá? É um pedaço, seria um pedaço como se fosse esse aqui, tá? E que vem com uma, te dá a condição de colocar uma bateria extra. Que é uma coisa, uma ferramenta que eu recomendo também, quando a pessoa vai evoluindo na fotografia, tá? Aí eu vou ensinando o que a pessoa vai precisar investir, o que ela deveria investir, dependendo do que ela precisa na fotografia, eu vou explicando os próximos passos que ela vai dar. Então, o gripe seria esse encaixe que fica na parte de baixo da câmera e que vem outro disparador nesse gripe e te dar um compartimento extra pra uma bateria extra, tá? Não tava anotado isso, mas já fica a dica, tá bom? Aí agora, falado da prática, o que eu quero fazer com você que tá aqui comigo até agora? E pra quem, às vezes, assistia essa live em outro momento, também eu vou dar essa condição, tá? De participar desse desafio que eu preparei pra você. O desafio é o seguinte, eu quero que você se aventure e que você crie situações pra desenvolver todas essas habilidades que foram faladas aqui. Como sugestão desse desafio, o que eu pensei pra você treinar essas habilidades que nós falamos? Eu quero que você procure na sua casa objetos que tenham a mesma cor, tá? Eu pensei nisso hoje assim, eu falei, eu vou propor esse desafio. Eu gosto de desafio. Você vai fazer esse desafio aí na sua casa, tá? Vai fotografar com a câmera que você tiver. Pode ser, inclusive, com o celular, tá? Pegar aqui, por exemplo, eu separei pra você. Eu tô falando três objetos, né? Você vai escolher três objetos. Por exemplo, três objetos amarelos. Eu peguei aqui um livro, capa amarela. Aí eu peguei aqui, olha, xícaras. Uma xícara amarela, tá? Xícara aqui, por exemplo, poderia contar como dois elementos. E aqui eu peguei esse vasinho de flor amarelo, tá? E ainda aqui eu tenho uma lâmpada amarela. Se eu quisesse usar, eu consegui achar quatro elementos amarelos. Mas pode escolher três. Escolha três objetos de uma mesma cor dentro da sua casa. Pode ser qualquer cor, vermelho, verde, amarelo, qualquer cor. E você, eu quero que você trabalhe com esses objetos, tá? Eu quero que você trabalhe com esses objetos na sua fotografia. Faça fotos de diversos ângulos, fotos de diversas maneiras, fotos com diversos posicionamentos. E poste essa foto, poste essa foto no seu feed, poste essa foto nos seus histories. Poste essa foto em qualquer lugar, poste ou no seu history ou no seu feed, de preferência no feed, tá? E me marca. E eu quero saber qual foi o maior insight da aula de hoje. O que você aprendeu, o que achou interessante. Pra gente finalizar, se você não pegar sua câmera pra treinar, pra apertar nos botões... Gente, não vai estragar a câmera. Pode mudar aqui, ó. Muda o botão pra cá, muda o botão pra lá. Ó, aperta o botão aqui de encaixe da lente. Ah, gente, uma coisa importante do encaixe de lente, que acontece que muita gente não sabe. Outra dica aqui é o seguinte, tá vendo essa bolinha vermelha aqui? Tá vendo? Aqui tem uma bolinha vermelha, certo? Na lente tem a mesma bolinha. O que que isso quer dizer? Que bolinha vermelha com bolinha vermelha, ó. Bolinha vermelha com bolinha vermelha. Colocou, entrou a lente, você vai rosquear a lente até ela fazer um estalo, ó. Ó, instalou, ela tá encaixada, agora ela tá presa, não vai cair mais, ó. Tá? Não vai cair mais. Então, encaixe bem o seu equipamento. Encaixa bem o seu equipamento, pra você não correr risco de sofrer acidentes dessa lente cair, tá ok? E o quarto etapa aqui, pra gente finalizar, eu gostaria de deixar claro que é muito importante você não olhar pra sua fotografia sempre e enxergar sua fotografia como a sua filha. Porque, na verdade, toda foto que a gente faz acaba sendo as nossas filhas, as nossas queridinhas, né? E aí, o que que acontece com isso? A gente tende, muitas vezes... Eu, isso foi, funcionou diferente pra mim, tá gente? Eu, no meu início, eu tinha... Um pouco de receio de mostrar o meu trabalho, assim. Eu não achava que o que eu fazia era bonito. Eu demorei pra entender que eu tinha um olhar diferenciado e que era bonito o que eu fazia. Claro que eu errei muito no início, claro que até eu aprender e desenvolver, o início lá de 16 anos atrás, é claro que teve um processo aí muito longo de desenvolvimento aí, tá? Mas, aceitar e mostrar o meu trabalho foi um processo árduo também. Então, eu não achava que a minha foto era bonitinha, não. Não é igual mãe, né? Mãe não tem filho feio. A maioria das mães, você sempre diz, ah, meu filho é lindo, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Então, procura sempre, gente, na verdade, escutar os feedbacks de outras pessoas, os feedbacks de outros profissionais, principalmente de outros profissionais. Eu sei que é difícil um profissional te dar feedback sem você contratar dele uma consultoria, tá? O normal é você pagar pra ter feedback, né? Porque é trabalho. E o que eu fiz aqui agora com o desafio é te dar essa consultoria gratuita, tá? Poste aí o desafio que eu vou te dar uma consultoria gratuita. E essas consultorias, gente, custa dinheiro. O pessoal cobra aí R$1.500 a hora, R$5.000 a hora, R$8.000 a hora de consultoria. Então, assim, dependendo do nível do profissional, é daí pra mais. Então, isso custa dinheiro. Ah, o que você acha da minha foto? A pessoa não vai parar pra falar da sua foto se você não estiver pagando pra escutar. E, às vezes, é escutar coisa ruim mesmo. É escutar que a sua foto não é boa. É escutar que a sua técnica tá errada. É escutar que a sua composição não convence. É escutar que não tem arte na sua fotografia. É escutar coisa pesada. É escutar coisa pesada. Então, saber escolher a pessoa que você confia pra poder falar do seu trabalho é muito importante. Você precisa ter admiração pelo trabalho da pessoa, gostar do trabalho da pessoa, admirar a pessoa, seguir essa pessoa por um tempo, passar por algum curso com essa pessoa. E aí, você conseguir escutar isso sem te doer tanto, entendeu? Porque, muitas vezes, essas consultorias são pesadas. Mas é importante no processo. É importante no processo da pessoa que tá contratando, porque isso vai fazer a fotografia dar um salto na vida dessa pessoa, na carreira dessa pessoa. Então, é pra isso que serve, na maioria das vezes, boas consultorias. Pra poder adiantar vários anos da sua vida. Tá certo? Com isso, eu encerro o meu roteiro pra live de hoje. Meu povo, é isso. Tá certo? 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 A CIDADE NO BRASIL